Olá, o vídeo de hoje é uma dedicatória à cidade de Aracruz, Espírito Santo. Então, estamos aqui na praia de Gramuté, perto da estação biológica Augusto Ruski, em Santa Cruz. Então, é uma praia paradisíaca, é um ambiente aquático muito rico em algas, sendo alvo de estudos de faculdades e universidades. Então, vamos conhecer essa praia um pouco. Então, essas rochas escuras que vocês estão vendo aqui, são rochas vulcânicas. Elas são resultantes do processo de formação de ilhas aqui no oceano. Então, as ilhas mais próximas aqui, que temos aqui, que são de origem vulcânica, são a ilha de Trinidade e a ilha de Abrolhos. Provavelmente, então, essas pedras são resultantes da ação desses vulcões. Então, como vocês estão vendo aqui, essas pedras aqui, elas acabam fazendo pequenos muros aqui, formando piscinas naturais de água que o mar aqui é totalmente limpa, cristalizada. E são nessas pequenas piscinas também que servem de abrigo para muitos pequenos animais, como mariscos, monstras, pequenos peixes e pequenos plântanos aqui. Então, realmente, esse lugar é fantástico. Muito bonito, viu? Então, é um lugar ideal para quem sabe amar a natureza e realmente sabe o que é bom. Então, aqui temos uma formação calcítica aqui. Isso daqui é provocado pela ação de algas, bactérias, que fazem essa formação aqui nessas rochas. Então, como vocês estão vendo aqui, a gente ainda está aqui no lado direito aqui da Praia de Grometé. Olha só como a areia aqui da costa é grossa. A granulisidade aqui é fantástica. E aí, agora que é a fim de popularizar o caminho ali, vai ser totalmente oposto. Vai ser uma micro areia, parecendo o calcário. É interessante esse fenômeno. Ao sentido norte aqui, temos então a entrada, entre as bromélias aqui, um caminho estreito, que vai dar para o outro lado da praia. É isso daqui, como vocês podem visualizar aqui, aquele pequeno pedro de rochas pequenas aqui, isso daqui, em determinados horários, inunda tudo com a água do mar. Então, dependendo dos horários, de maré alta, maré baixa, então, isso aqui acaba inundando. Aqui, como vocês podem visualizar, então, a gente está na outra parte aqui da praia. A areia aqui é uma subfinha. Ela é muito fina, mas fica a outra extremidade da praia ali. E aí, isso faz com que a água pareça suja. De fato, ela está bem suja, mas isso não é produção. E se não choca de produção da água, junto a essa micro areia. Então, é interessante, né, um lugarzinho tão próximo, entre uma costa e outra, que é uma característica de uma coisa desligida. Então, aqui, ainda fazendo parte da ola aqui, temos aqui a área onde vivem os gaiamuns. O que é um gaiamun? O gaiamun é uma espécie de caranguejo, com a coloração azulada. Então, ele é um caranguejo bem azul. Ele é extremamente grande. São os lugares que eles moram aqui. São bichos muito ariscos. Como vocês podem visualizar aqui agora, não dá para ver nenhum porquê. À medida que eles ouvem os nossos passos aqui chegando, eles acabam já se escondendo nesses buracos. Então, a gente chega muito com o garisco. Conforme o tamanho do buraco, então, dá para saber o tamanho do gaiamun que mora aqui. A câmera aqui está com o som ao extremo. Então, essa parte azulada ali, que vocês estão vendo adiante ali, então, é o gaiamun. Já consegui visualizar outro aqui também. Atrás dos aves aqui. Então, eles são realmente bonitos e grandes. Então, aqui, esse buraquinho aqui, que pode ficar na praia aqui, na areia, então, isso daqui chama outra espécie de caranguejo. Eu não sei o nome desse caranguejo. É um silicinho de cor alaranjada para branco. Então, ele é um silicinho muito pequeno. Então, ele não faz parte daquele outro grupo de caranguejo. Esse caranguejo é um silicinho de cor alaranjada para branco. Então, ele é um silicinho de cor alaranjada. Então, aqui, vamos fazer o encerramento do vídeo aqui. Então, hoje, o silicinho de cor alaranjada é esse aqui é o que trabalha há bastante tempo aí no mar. E tem muito conhecimento aí da força dos oceanos. E também, ele é fotógrafo. Então, eu vou pedir ajuda para ele. Então, fazemos essas filmagens aqui, essas notificações, essas notificações. Então, você que é, então, é um silicinho do meu canal, se inscreva. E também, deixe pela ajuda também. Muito obrigado a todos.